Não é surpresa pra ninguém que a Flora Spilg é uma atriz excepcional. Isso todo mundo já sabe, todo mundo já tá careca de saber essa informação, mas ela prova o quão ela é excepcional em Não Se Preocupe, Querida. Porque ela carrega o filme nas costas, é basicamente isso. A tadinha tem que contracenar com o Harry Styles, gente. Se isso não é uma punição por algo que ela fez na vida passada, eu não sei o que que é. Porque, olha, eu fiquei com dó dela. Esse filme que nós vamos conversar hoje nesse vídeo é aquele tipo de filme que vai dividir muita opinião do público. Por quê? Porque vai ter gente que vai pender pro lado de falar Nossa, que piloto surreal, nossa, que coisa incrível. Principalmente a nova geração. Porque a nova geração não cresceu com Matrix, não cresceu com A Origem, não cresceu com O Show de Truman, que são três filmes que a Olivia Wilde disse, ela deixou claro em entrevistas, que ela usou como base pra fazer Não Se Preocupe, Querida, acontecer. Tudo desses filmes é reutilizado aqui, ela tenta dar uma repaginada, ela tenta deixar com a carinha dela ali e falar Ai, eu coloquei minha essência nessas coisas que eu peguei como referência. Mas você nunca vê essa tal essência. Ela até pode gritar na sua cara e colocar uns flashes bem estranhos, colocar umas coisas ali pra fazer com que o filme se torne conceitual da forma que ela quer. Mas o ápice desse filme nunca chega. Entretanto, mesmo com isso, ele ainda tem alguns pontos positivos, porém, a maioria das coisas pende pra um ponto negativo. E eu quero discutir um pouco sobre tudo isso nesse vídeo de hoje. Vai ser um vídeo sem spoilers no começo, E da metade pro final eu quero conversar sobre ele com spoilers. Então eu falarei do final, falarei da reviravolta. E se você ainda não assistiu, ou se você só quer saber um pouco mais, eu liga pra spoilers. Fica já avisado que teremos uma parte aqui só falando com spoilers. Quem já é habitual aqui no canal sabe como funcionam meus vídeos, né? Mas pros novos, eu já tô avisando. Mas antes de começar a falar sobre o filme, não esquece de já clicar no botãozinho do like, que é muito fácil, muito rápido, não te custa nada. Deixa esse carinha aqui com um sorriso no rosto. Então clica lá. Também não esquece de se inscrever lá no botão vermelho, que é muito importante também. E eu fico feliz, você fica feliz, o YouTube recomenda pra mais gente. Então clica no botão de like. E claro, comenta muito lá embaixo. Você gostou ou não gostou? Pretende assistir ou não pretende assistir? Coloca lá nos comentários que eu quero muito saber o que você tem a dizer. Então, enche os comentários. Não se preocupe, querida. É um filme que te entrega uma proposta muito legal. Logo no início, você fica preso no mistério que vai ser desenvolvido ao longo da trama. Então, tudo que começa ali a ser desenrolado no começo do filme, te prende. Pelo menos me prendeu. É óbvio que a primeira cena em si desse filme não é uma das minhas favoritas. Na verdade, começar com aquela festinha ali não foi uma das coisas que eu mais gostei. Principalmente porque o Harry Styles não aguenta. Ele precisa ali fazer o Pink Money dele e valer a pena. Então já teve um beijo ali nesse começo do filme que eu fiquei, pra quê, senhor? Mas tudo bem. Isso não impacta na trama do filme, né? Só mais um dia do Harry Styles fazendo o que ele faz melhor. Mas depois disso, nós entramos numa grande espiral. Por quê? Porque o filme começa a colocar os problemas que vão ser abordados na narrativa. Então nós vemos a personagem da Flora Spilge e o personagem do Harry Styles como um casal ali que ama fazer tudo naquela cidadezinha, que ama estar ali naquela comunidade, que é uma comunidade perfeita, uma comunidade com simetria, uma comunidade que preza muito pelas coisas no lugar certo, na hora certa. Então tem muito disso, sabe? O filme, ele tenta ser muito simétrico e por conta disso, ele tem uma fotografia bela. Ele tem um design de produção, um figurino. Tudo visualmente é bonito nesse filme. E foi uma das coisas que me fez ficar sempre preso. A iluminação do filme é sempre bem feita e você vê que é iluminação natural, não é uma iluminação de cenário. Então foi um dos pontos positivos que eu consegui encontrar. O diretor de fotografia arrasou em tudo que estava sendo proposto para ele, mas o roteiro nunca chegava a se equiparar à fotografia belíssima do filme. Porque quanto mais a história caminhava, mais o mistério ia sendo desenrolado e menos sentido tinha nas coisas que estavam acontecendo. E uma das principais questões abordadas aqui é o emprego dos homens daquela tal comunidade. Por quê? Porque todas as mulheres, geralmente, vivem naquela rotina de ir para casa, fofocar com a amiga, ir para a piscina, fazer coisas de mulher dos anos 70. Enquanto os homens, todos os dias, saem para trabalhar, vão ali para a empresa misteriosa que as mulheres nem podem chegar perto, então elas ficam sempre isoladas naquela tal comunidade experimental e ficam vivendo a vidinha delas ali, sempre com um sorriso no rosto, sempre fazendo coisas incríveis. Ai, que dia lindo, que dia ensolarado, blá blá blá. Só que uma dessas mulheres dessa comunidade começa a apresentar um comportamento bem estranho e a Alice, interpretada pela Florence, também começa a notar que coisas estranhas estão acontecendo e que esse emprego dos homens é tão misterioso que ela deveria tentar descobrir um pouco mais ou tentar, sei lá, sair um pouquinho daquela vilinha e explorar um pouquinho ali o resto daquele deserto onde eles vivem. Só que essa exploração dela acaba levando ela e todas as outras pessoas da comunidade a passarem por momentos ali bem tenebrosos e bem psicológicos e muitas coisas vão acontecendo. Porque esse filme tenta ser um suspense psicológico bem sinuoso, mas na verdade ele sai muito fora da curva e vai pra um lugar que, sei lá, você até espera pelos filmes que eu já tinha falado que a Olivia Wilde tinha colocado como o parâmetro dela, né? Que ela tinha se baseado muito. E também ela tenta pegar uma vibe mais dramática, principalmente quando o assunto é a Florence. Porque a Florence entrega muito drama nesse filme. Diferente dos outros personagens que são mais misteriosos e nunca chegam a ser desenvolvidos, você vai notar que a Florence é uma personagem com um desenvolvimento fenomenal. Mas os outros à volta dela, os coadjuvantes, gente, não tem desenvolvimento algum. Na verdade, é um filme só sobre ela e quem tá à volta dela ali realmente é uma pecinha do quebra-cabeça, mas não é a peça principal como ela. Então acaba que todo o resto se torna vazio por não ganhar profundidade assim como a sua protagonista. As únicas cenas realmente ruins da Florence nesse filme são as cenas que ela tá contracenando com o Harry Styles ou que ela tá transando com ele ou tá brigando com ele. Enfim, tudo que ele tá próximo ali, por osmose, ele acaba acabando com a atuação dela. Porque o cara é muito ruim, tadinho. Ele é muito fraquinho. É, ele gritando, gente, não passa intensidade alguma. A química dele com a Florence não existe. É tão inexistente. E tem uma cena ali que ela tá fazendo uma torrada e também colocando café que você nota que ela tem mais química com a xícara e com a torrada do que com o Harry Styles. É nesse nível pra vocês terem ideia. Ele beijando ela, aquela boca dele com a dela se tocando só me dava nojo. Não me dava nenhum calor, não me dava... Não sentia absolutamente nada. E, enfim, Harry Styles continua na música. Porque na atuação você é tipo a Carol Bela Vida. E ainda falando de quadrilvantes, nós temos aqui no filme Chris Pine, que assim, às vezes até esquecia que ele tava nesse filme. Porque o personagem dele era tão inútil em tudo é que, gente, tadinho. Ele fazia umas caretas, ele tentava entregar alguma coisa, mas ele tava tão assim, tipo, Ai, estou aqui pra pagar um boletinho. Quero comprar um carro novo. Por isso estou fazendo isso. Você não sente que ele tá presente ali no filme, você nem lembra da existência dele. Assim como a Gemma Chan, tadinha, que teve um protagonismo gigante no Sonolento, Eternos, mas aqui, ela não fede nem cheira, sabe? Tipo, ela tá ali, ela aparece uma vez ou outra, às vezes não abre a boca, mas ela tá ali. Olivia Wilde, por exemplo, tá aqui no filme, ela tem até que um papel um pouquinho maior, com mais relevância? Tem. Mas também nunca chega a entregar uma performance digna. Ela é uma boa diretora, isso eu não posso negar, eu gosto da direção dela. É, é uma direção que prende a nossa atenção. Óbvio que assim, não prende a atenção de todo mundo. Eu tive colegas na cabine que realmente, é, tiraram um cochilo enquanto tava passando o filme. Eu ouvi as pessoas dormindo durante o filme. Então, eu acho que vai dividir muito. eu fiquei preso por conta da fotografia e por conta da Florence. A Florence, novamente, entregou tudo. Mas de resto, é um filme lento que se as pessoas não comprarem a proposta de thriller psicológico, muito provavelmente elas vão cochilar porque é difícil. A direção da Olivia Wilde ia ter certo ponto é legal, mas o roteiro não prende tanto o espectador a ponto dele querer descobrir o que vai acontecer no final das contas. E era isso que eu tinha pra falar sobre Não Se Preocupe Querida, sem spoilers na mão ali. Achei o filme ok. O que é certo e errado. Não vou falar que odiei, mas também não vou falar que amei. Eu daria ali dois e meio ou três estrelas. Eu realmente ainda não decidi quantas estrelas dá. Por mais que eu tenha gostado de alguns pontos, eu detestei outros. Então foi assim, ou eu detestei muito uma coisa ou eu amei muito uma coisa. Eu fiquei muito no meio termo. Por exemplo, trilha sonora aqui é muito boa, mas algumas decisões da Olivia Wilde, como por exemplo, de colocar uns flashes sem noção ali no meio do filme, e tentar fazer uma analogia a um ponto A e um ponto B e no final das contas nunca explicar a conexão desses pontos ou até mesmo o último ato apressado são coisas que eu detestei. E aí eu fico nesse meio termo. É difícil explicar o sentimento de Não Se Preocupe Querida, quando vocês assistirem vocês vão sentir alguma coisa, eu imagino isso. Então até quero que vocês comentem aqui embaixo se vocês pretendem assistir no cinema, se vocês mostrem em casa no HBO Max, coloca lá que eu quero muito saber. E quando assistirem, comenta aqui também o que vocês acharam. E claro, se você já assistiu ou se você quer saber com spoilers, espera porque agora vamos falar sobre tudo, sobre a maioria das coisas, principalmente do último ato. Mas antes de continuar, não esquece de deixar o like se ainda não deixou, se inscreve no canal no botão vermelho que é muito fácil e coloca o seu comentário lá embaixo. E agora vamos lá falar com spoilers. Olha, uma das coisas que mais me incomodou aqui nesse filme foi a forma com que eles construíram o mistério. O roteiro em si não tem uma base sólida para o que eles querem contar. Então acaba que o filme às vezes se estende demais em certos momentos sem necessidade. não precisava ser um filme de duas horas para o assunto que eles trabalham na reviravolta. Que no caso é meio que criar uma Matrix na própria cabeça da pessoa. É como se fosse um jogo de videogame, como se fosse um free guy da vida, só que na sua própria cabeça. Tanto que eu pensei muito enquanto assistia esse filme no Matrix 4, que foi o Matrix que assim, foi o fundo do posto da franquia. Porque eles tentaram fazer uma coisa conceitual, vamos julgar a indústria, vamos colocar crítica aqui, igual Olivia Wilde tentou nesse filme aqui falar, Ai, machismo, Ai, mulheres precisam ser ouvidas, não silenciadas, Ai, o cara prendeu a mulher dentro da própria cabeça dela, só pra ela ficar com ele, pra eles terem uma vidinha perfeita. Ah, como os caras são ruins. Mulher, a gente está em 2022, sabe? Machismo está datado. Você poderia ter pegado a temática e trabalhado de uma forma diferente. Não ter feito ali uma cópia de mulheres perfeitas, só que se embasando em outros filmes. A gente não está Ai, 2004, estamos em 2022. Não é como se você quisesse ser uma Jordan Peele branca. Não funciona assim, sabe? Então, enquanto você está assistindo, principalmente quando você chega no último ato, você se questiona o que a Olivia Wilde queria com esse filme. Qual a essência que ela quis deixar aqui? Qual a mensagem que ela quis transmitir com tudo isso? Que a mulher estava sendo realmente usada? Que a mulher estava presa e o cara era mau, ah, machista? Ah, você entende isso. Mas não tem essência, não tem profundidade para os outros, só para a Florence. E você fica numa mesmice total. E também fica preso numa caixinha de ideias que você vê que tem potencial. Eu mesmo vi muito potencial nesse filme, mas esse potencial foi todo desperdiçado. E eu digo que foi desperdiçado porque quando eles colocam ali a investigação da Alice, eles poderiam ter trabalhado essa tal investigação de uma maneira um pouco melhor. Quando a gente percebe que ela vai investigar o avião que caiu ali, ela fala, ah, o avião caiu, eu tenho que investigar. Você fica se perguntando, tá, o avião veio de onde? O avião estava na mão do filho da Margaret, que é a mulher que endoidou ali na vizinhança e que começou a fazer tudo caminhar para a Alice começar a investigar. Mas qual a ligação de tudo, sabe? Você fica se questionando isso, eu pelo menos me questionei. Aí você chega na reviravolta onde ela fala ali na mesa de jantar que o Frank está escondendo alguma coisa, que todo mundo ali à volta está escondendo alguma coisa, que a empresa tem alguma coisa a esconder. Ah, eu estou descobrindo tudo. Depois temos outra reviravolta, o filme só vai caminhando no último ato com várias reviravoltas acontecendo, principalmente a que a gente vê a Alice matando o Jack, que foi a cena que eu mais gostei desse final, porque, eita, cara insuportável, e em céu ainda, né, porque prendeu a própria namorada que gostava da vidinha dela ali de médica ou de enfermeira, alguma coisa do tipo. E a gente percebe que os flashbacks vão apresentando essa reviravolta final, que mostra a Alice trabalhando no hospital numa vida real, só que o namorado dela ali, que era o Jack, estava desempregado, um desocupado mexendo no computador, viu a oportunidade de ficar preso num experimento ali que era com aquele negócio nos olhos, e ele se inscreveu, inscreveu ela, prendeu ela contra a vontade dela naquela realidade, e ele saía todo dia, assim como os outros homens, pra alimentar o corpo dela, pra dar comida pra ela, pra também conseguir dinheiro pra manter eles dois e manter esse experimento funcionando. Então a gente vai vendo que o filme relativamente vai colocando uma reviravolta atrás da outra, só que as reviravoltas em si acabam não tendo o impacto necessário que o filme queria, principalmente na cena onde a Alice começa a fugir, porque quando a nossa Alice na vizinhança e todas as mulheres saem juntos, as luzes começam a estourar e as mulheres aparentemente começam a cair na real de que tudo aquilo é falso e que elas estavam presas naquele lugar. A própria Bunny, interpretada pela Olivia Wilde, sabia que tudo aquilo era falso e ela tinha se inscrito nesse tal experimento, então provavelmente o marido dela estava ali também junto com ela e os dois estavam sabendo de tudo. E aí fica o questionamento, ela estava ali por causa dos filhos que não estavam vivos na vida real e ela queria recriar os filhos, mas por que ela continuou a prosperar uma coisa que ela sabe que era errado, só para ter os filhos que nem são reais? E ao mesmo tempo, o porquê o último ato do filme mostra todas as mulheres aparentemente caindo na real? Até a personagem da Gemma Chan, que é a Sally, acaba matando o Frank, que era um dos criadores, a gente nunca sabe muito bem sobre a empresa que criou aquilo, fica tudo muito turvo essa informação, mas o porquê que ela mata ele do nada, sabe? Do nada! Muitas perguntas são colocadas nesse final e nenhuma dessas perguntas são resolvidas. A fuga em si do final ali, dos carros, é uma fuga legal, eu gostei de toda a direção de arte dessa fuga. A forma também com que o filme termina de uma maneira tipo, ai, vou deixar em aberto aqui. Óbvio que a gente sabe que a Alice conseguiu sair daquele lugar e ela acordou no mundo real e provavelmente ela denuncia essa empresa, o marido tá morto, né, o Jack, então, isso vai ficar aí pra imaginação do espectador. Mas o filme, ele termina de uma maneira que falta um chance, sabe? Que você fica pensando, era isso? Eu fiquei duas horas pra acabar dessa forma? Com esse final rápido, que foi basicamente resumido em 15 minutos, será que a 1h45 anterior valeu a pena pra 15 minutos finais? Que teve essa reviravolta, La Matrix, uma coisa de, ah, estou preso nessa realidade, nada explicado, a gente só sabe o básico. Esse é o questionamento que eu me fiz, se eu fiquei pensando, eu gostei, eu não gostei. Por um lado, eu gostei, como eu já mencionei na parte sem spoiler, mas por outro, eu fiquei bem decepcionado com o que eu vi. É um filminho mequetrefe com uma história legal que poderia ser uma história fenomenal, mas no final das contas se tornou um filme Netflix, vamos dizer assim. Como um filme de adição de catálogo, esse filme seria fantástico, mas como um filme pra cinema, que dura duas horas, não é um filme legal, sabe? Tem muito disso. se pensar que era um filme original Netflix, aí eu até falaria, nossa, olha que filme legalzinho, mas não é um filme original Netflix, então não dá pra gente colocar o parâmetro lá embaixo, igual a gente faz com os filmes da Netflix. Mas era isso que eu tinha pra falar sobre esse filme. Eu acho que eu desabafei bastante nesse vídeo, eu tinha mais coisa pra falar, mas acho que eu dei a resumida que eu deveria, senão o vídeo ia ficar mais longo do que já. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o likezito, que eu quero muito que vocês curtam aí, se inscreve no canal no botão vermelho e claro, comenta muito lá embaixo que é muito importante, eu quero saber o que vocês acharam, vocês concordam comigo, discordam, tá tudo bem, coloca tudo lá embaixo e é isso gente, até o próximo vídeo, beijo para todos e tchau.